LEGENDAS PEDRO ESTE NOMEZINHO PEDRO ESTE NOMEZINHO GEEK OF LET ELEGENDAS GAMERS Estamos aqui de morte gays Temos um ganar no top Temos mais um blitzcrank E temos no jungle a mim que é o João Pessoal está tudo bem? Está tudo e contigo, mano Pronto, mano Eu estou com uma pro player de ano Ela é platum, oh caralho E no outro lado Não, estou a brincar Temos um heca top Temos um chaco no jangonjinho Que se sinta trash lá em baixo Ok, pessoal? Por isso, vai ser um jogo foda Digamos assim Talvez não fosse blood já Não? Não Leite-se a soro Mas pronto Mano, League of Legends Vocês têm dado mais likezinhos Têm dado aí mais o apoio Nesta série Vocês já não curtem mais Pelos vistos Por isso Bá, ora lá, deixarem likezinho Pessoal, já sabem Tentar chegar aí aos 3 mil likes Se chegarmos a 3 mil likes Em LoL Já é mais que bom, pessoal Já estamos têm a agradecer Desde já um grande obrigado A todos pelo feedback Que tiverem deixado De resto, pronto Não esqueçam de passar aí No canal do Babies Não esqueçam de checar aí A descrição das parcerias Etc E brigadão a todos Ok, pessoal? Espero que vocês gostem do jogo Vamos ver se corre bem ou não O último foi de quê? Foi de Caitlyn Foi foda Lembra-me, João? Quando tu gaste uma pizza Chuma Olha, liga a cena, mano Para te ver Está bem O João está aqui Está na... Ih, o João está na jungle, mano Welcome to the jungle beach E aparece a mãe dele Tô brincado E hoje estou o mesmo Fucking bitch YOLO days Quem é o jungle deles? Ei, um chaco, mano Ele aparece aqui Tipo surprised What the fuck Tem medo que ele me der Infelido que é provável Que ele tenha ignite Destrói É muito provável E não com mais a lab ignite Deus fosse a ti Tinha cuidado, João Só uma dica Sabes que a mim ninguém critica Posto já sabias que eu ia ter Isso já foi uma dica Sabes que a mim ninguém critica Mas muita gente critica Mas muita gente critica Mas eu ignoro Sabes porquê? Hum, porque eu não ligo Só logo ignoro Tá, vou ver se é que ele ia fazer Outra, do drop the beat Olha, e tu vais ao meeting? Eu vou Pessoal, não se esqueçam aí Meeting Do Porto Metam no Facebook Quer dizer Meeting do Porto E o Chaco deve estar aqui Metam aí a dizer Meeting do Porto Olha, flash Chaco, exatamente Exatamente Aqui estava o Motherfucker First Blood First Blood Ah Bem, já deu Já deu a Lisa First Blood Não, o meu apareceu primeiro Eu acho selena Enemy Só depois é que apareceu First Blood Lembra-te que tu Fui eu que matei Não fostes tu Sim Anda olha, já tens vantagem sobre ele E eu fiquei com double head e double bluff Não, estou a brincar Fiquei só com double buff Double buff, double buff, double 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 buff Essa é essa aqui da Dianems Mordkaiser é muito fixe, só que quase ninguém joga com este Mordkaiser Isto gajo é o P mano Já o P as fuck E eu pelo menos acho Mesmo late game e tudo Se ele for assim um bocadinho virado para o tanque Caga mano, por todo bicho mesmo Mas ele lhe 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 Ah mas faz uma vício Então e esse gank aí no top? Filho Uma bosta? Uma bosta A Karim é foda A Karim é foda A Karim é foda A Karim é foda mas ser como eu é moda Mas acredita que sabes como é que é e a mim ninguém critica Estou a acusar Não agora estou mesmo a acusar Brincalhão, brincalhão, vira para lá o teu beijão Brincalhão, brincalhão, toma um nujão Aqui está o João Umленas A Bahia de Lμα no focinho Está ali o Amimi, tá ali o Amimi Não sei porque, parece que tem me morda que ela desapareceu de repente Não tenho morda não tinha vista Ou tinha acusado aqui Ahhhhhhh Então anda Vais por trás? Vamos só fazer isto Oh sim por trás Oh sim Oh sim Oh dusty Um pouco aqui Mas quer dizer é bom para dar pouco Conseguiste apanhá-la Agora Estou morto Estou morto Não Ignite da merda Por que o Shack na jungle tem Ignite Caralho Por que é que esse caramelo tem Ignite Não rouboçado Foda-se que a zia mano Ignite da piso Já vei duas vezes O Shack tem aquele flash ao pé Se eu tivesse Ignite Se eu tivesse tido o ultimate Já tinha matado Eu tinha chegado vivo Eu tinha chegado vivo Não é boa Olha como eu estou simpático Até de teres de ficar com os bolos Está-se bem mano? Ah obrigado mano Nada mano 5 euros Ó já estou nível 6 Agora que cheguei além Espetáculo pá Amei ficar a 6 agora Bem Bem o que ó A ver o que é que tenho que fazer Vou fazer tudo Bobaz E tal Isto Manos muita gente costuma apontar Tiago não é que se compra esses camisóis Gostas de terem os vestidos nos vídeos Chapéu Se vocês vão ver aqui Esta é que se aqui Olhem aqui Esta é que se aqui Esta é a do talhogo Compra-se na weed Na weed Tem-se aí na descrição Vocês têm que ver Se vocês vissem a descrição Eram pessoas mais felizes Vocês têm que ver a descrição Muitas das vezes Vocês não estão atentos E lá tem tudo Manos Tudo Tudo Ok? Tem tudo na descrição Links Esta é a coleção Esta é que se aqui Que está na weed Se vocês quiserem comprar É bacanita Eu pelo menos gosto Porque é minha Pelo menos gosto Foda-se Chaco outra vez aqui João Caralho Está a ser aí Estou com a 6 Já vou ir Para quem não sabe O Chaco é PT Estás morto Se Chaco sempre aqui Caralho Ele é PT Fagote Está aqui a campana Estou a curtir muito a situation 3-5 Então Comeback is real Da parte deles Focus Mano Tenho de ajudar Sabes como é que é 3 ganks Em 8 minutos Tem de ser Ela está a perder Ela é uma merda Se a Zinx Se a Zinx ganhava ultimate Veja ela tipo Triple 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 não Double era Pelo menos uma kill garantida Double ou João Vê se estás cordinho Mas é Não me curto nada Quando comeces a mandar Esses bitites MC beats Não Nem disse nada Mas se ela tivesse a última Pelo menos acho que uma kill garantida Onde é que foi isso do MC beats Onde é que foi isso do MC beats Já nem me lembro Já vi essas expressões Ao lado Também já ouvi Agora já não me recordo Onde é que a fonte disse A fonte Vês-me uma fonte A falar Ao tipo MC beats MC beats MC beats Cheguei já foi Montar a porta ali Do Nautilus Vem a Diana Oh my god Fuja mano Vem aí Hello my god Anda 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 Bitch Foda se ela ganha uma puta De um escudo Que Deus me livre Tenho cuidado com o chaco E o Akarim está a subir também Está a subir? Velho tipo Vamos lá Está foda isto Quer dizer Está foda com quem diz Vai ser um joguinho Vai ser um joguinho Vais de volta Anclo Vai lá Kiza Anda para aqui Tenho ulti Ok Quem era? Não vi É Diane Está ali Eu queria descascar o Lord Se fosse possível Já vou Já vou Agora podes fazer Mas vai aparecer o Chaco Ah não Vamos É bom Ai sim Não vale a pena Cancados Já tens de mate Não Quantos segundos? 10 segundos Um Vai em cima Olha Aqui Ah não Acho que elas não têm mais vozes Para pôr Não 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 Vou ver se consigo chegar ali Aquele É provável que não consiga Não é Dando Não é A ocasião Quando se atira a mim Eu tenho medo de ter já aqui o Chaco Olha Está a jogar Para dar defensivo Estadiano Joga fixe Bem João Bem Bem Esse gajo de baixo Chaco não é muito bom Esta Diana está a jogar Boeda Defensivo Mano Tenho mais de 30 de farm Que ela Mas ela está a jogar Muito defensivo O Chaco está a contar A vida Está a saber Se eu vou apanhar Essa ali Ou não Era perfeito Vou descer Mas eu acho que ela Sabe Que eu estou a ir Já Foda-se O Chaco está a jogar Está a jogar bem O G-Flash Foi mesmo por pouco Caso que eu conseguia caçar Aquele que ia da merda É um Shepan até LP Chaco Quem souber jogar com ele Para fugir É mais LP Em early game Em early game Para dar kills É muito bom E para ficar com kills É muito bom Late game Se tiver fidelidade Consegue dar um on-shot On-carry Principalmente a ex Eu vou assistindo A Ana estava a fazer Mais que eu Já parecia Eu vi logo Por toda a diferença O damage que estava a tirar 7-9 Está-se bem Acho ulti Tem cooldown Até podia gankar lá em baixo Vou gankar lá em baixo Sim, divisão no direito Olha aqui Olha aqui Apenha este MF Tá nosso Tá nosso Tá teu Não sei Tá Tá não Tá teu Vá Vá Vou kill O Shack está no voo dele Como é que está Tá Ok Ok Tem aqui o meu Lord Ok O Shack vai passar por aqui Vão ter ali o meu Thresh escravo Para bater na torre Olha só o Thresh sacou uma puta De uma vida a torre Bora o Shack É Mas é a cópia dele Não, não era a cópia Ah é a cópia Não tenho item Mas é Ok Ok Se este Jons é para tentar tudo Olha 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 Cuidado com o Shack O Gnar Cuidado com o Shack Ah Diana Ih A Diana está mesmo no defensivo Mano Foda-se Então estás a destruí-la É normal que ela fique mais para trás À espera de ela Porque não acerta De uma ganko Ou assim Está a ser fina Eu não vou dando assim um pouco Mas não dá-se nada mais Eu não tenho certeza pessoal Mas eu acho que o Mordkaiser dá um bom counter à Diana Sem certezas Está aqui o Shack Com certeza Ela está para ver Eu já sabia Foda-se mano Essa é para mim uma merda Que filha da puta de Shack Foda-se puta de quem Para aqui Caralho Está sempre aqui o caralho do gajo Ninguém foi me ajudar É capaz Estava no bote O gajo podia ter dado TP Eu que está no top Mas pronto Ele próprio está a saber lixado No linho dele Eu vou ver se consigo fazer o lanceiro Foda-se Shack está-lhe a cagar o jogo Agora em early game Também foda-se Está sempre acampado aqui Caralho Já vai ser o primeiro drink Gnar Acorda Gnar Está dormindo Há cara em meio Há cara em meio Não dá que eu apanho aqui com o ultimate Já está a bosta Siga, siga Esta torre tem que ser nossa Agora está a ser Oh mano Está ali o mínimo Ele está com a mingo Bem Olha lá em baixo Se calhar está a bônus da segunda torre Ui não Não, não, não Está aí o Shack Foda-se Olha para isto Caralho Essa é para merda do Shack Aqui no meio Caralho Foda-se Camper de merda Mano Puta de noob Caralho Está aí sempre O caralho do gajo Mano Foda-se Bem caralho Good job team Atenção manos Que eu sei que também Joguei mal Mas é óbvio que as ia O que é que achas que faça? Um Highlights? Não sei Isto vai ser sincero Um bocado de vida Damos jeito Que eu estou muito squishing Já consegue matar bem Tentei a mate Vamos lá pessoal Vamos se concentrar Que nós estávamos Ir por algum caminho Estamos a levar ali Um bocadinho de camping Eu acho que era melhor Fazer de um zone Em vez de Um zone Exito Sim Assim ficavas com mais arma E mais dano Tinha outro artista Já não te fazia assim Tanto dano Porque ele está mesmo forte Fora de brincadeira Hoje eu volto Aí está lá o chão Eles estão de parar para dar aí Agora vamos ver se vem aqui Tudo bom? É, eles estão de parar Dar aí Já não estamos assim Com uma vida famosa Todos Fá, que ele deu mesmo Flash Quando eu dei o meu Vamos lá fazer isto Bem, temos ali o meu vision Para o chão Muito bom Muito bom Não, não estão lá a smite Ah, tu estávamos aqui Ok El player El player El player Bem, conseguimos que é Matar dois Morreu o um Foi? Acho que foi Acho que não morreu nenhum Não, ou só morreu? Deixa eu ver Blitz, não? Não sei, não sei Também, por acaso Nem sequer reparei nisso Mas pronto Mesmo que foi para um Para dois Ficámos com o Drake Mais que o Arthur Ai, o que? Olha, mas tu cheguei a fazer Já sabia Era um destino A básica Para ter um money Fica um bocado Um bocado partido Na cabeça Sabes que estás com Um K-Lol Pois Para quem não sabe Um K-Lol É para verem as skins Só para vocês Um beijo ao grava vídeos Altas skins Vais ver a conta Zero skins Os meus vídeos agora Nunca luso isso Dá logo para ver Porque no chat Diz logo é mocado Para funções ativadas Ah, é? E se dá ban? Não Usar skins não Tecnicamente Damos usar skins Como propósito de teste E acho que não ban Tecnicamente Olha, anda para aqui People Para aí People Está aí uma família Minha cara Veste tipo Cicando aí Alho Alho Está para dizer aqui Na nossa Acerra Já saiu Já saiu Já saiu Tarei aqui o teu Blu Blu Está comigo? Acho que lá abaixo Viu Fazer um boquão Já aqui o Ord Blitz Ei, Ord Blitz Não tiraste o Ord Está de brinque-se Mas o Blitz Bip 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 Puxa 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 Ela, caralho Bem banavei-se Ei, Ord Blitz A sério Estás a brincar, men Ele não, bro Achas que eu estou a brincar Bro Vai lá, ver se vamos a esta torre do bote A Ord continua aqui Foda E tirar-te toda a Ord Vai lá, acho Para tirar Mas é para aqui Para destruir a torres Eu achei E tu não achaste Olha ali, eu já Estou bem Estou bem Estou bem É o único detalhe A fazer o joguí Tipo Estás fadido, não tá? Um pouco Muito, tá Não tenho a MR nenhuma ainda Nós estamos longe Na boa, na culpa foi minha Eu não tenho a MR nenhum Não devia ter ido Só que com o aviso Ele matava os dois na vó Foi a Romero Foi a Romero Completamente Foda, se não matou este chaco Ah, porque ele tinha outro damage Do smite e mais ignite Uma combinação muita, muita força Está lá muito famoso Para o nosso lado Estás a brincar Eles, os champions que tem mais deles São de piques Diana, Trash, Chaco É tudo piques Nós temos uma teamfight Eu acho que destruímos Nós com uma boa teamfight Ganhamos Temos o grenade Temos o Tati Quer dizer, tu Pronto, seis um bom ao oé Sem dúvida Ai, Jesus Ora, pensa ao oé Ai, não fugiste Que ele está muito a foda Ele só tem trinete e força Ai, o que na arma Mas não sei se ele chegar Para a kill steal Não importa Não importa Ele ia morrer Não importa Mas pronto Se eu tremei E isso morreu É o que interessa Não é por mais Este gajo Este bicho Quilo é Quilo 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 Está fixe Drake Drake Dois minutos e meio Olha a Karim Atrás de mim Parece o meu cabal de aproximação Tecnicamente Centauro Para casa Karim Deve ser do champion Mais estiloso do UOL Por que é que os gajos estão Em sozinhos Caralho É a man Também bom You should stop To go alone Knack True story Nós temos O que temos de bom É que acho Está muito afidado Não 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 Tem muito pouco tanque Pá vou fazer os anjos Vou fazer highlines Toma cá Preciso mesmo Se eu tirar um damage ao Eka Ele não tem mais a querer isso Nenhuma Não Só está a fazer arma Olha ele aqui Caldete Vou pensar que eu não estou a ver Ele vai ver Como é que eu não tenho o ultimo Ele vai por mim Eu destruo Anda cabalinho Eu não meito Foda-se Chaco da merda Mano Se é para puta Que o pariu Mano Foda-se É este Caralho Olha já não tinha Mano Não é nada É esse Tem itens Não sei se sabes Mas estou com ele ao nível 1 E quanto mais O anjo se ele puser no ultimate Por isso Mas está a ficar mais escondido Pelo menos foi o que eu li Pô Se quer lá carinho de filmes Pô O que é que eu estou a sacar Toad Eu não tinha mana Se tivesse mana Bro Vamos feitar Vamos fazer uma puta De uma fight Calma Deixa-me só Ir fazer isto E buscar o meu armogues Tem que fight Eu acredito que nós destruímos Sabe Ficar cá atrás Mandar aqueles doubles Destruidores Aquele slow Aí a Ashe vai ficar tão fixe Mano Vai ficar mesmo brutal A Ashe finalmente Porquê? Como viste o update Que está no PBE dela Não? O que é que vai acontecer? Ah Vou mudar o kit dela Completamente Agora vai dar sempre slow E se atacar duas vezes Num target Dá sempre crítico Pô A Ashe é meu app Mas não faz tipo O dano todo Faz só 110% Enquanto os outros Têm 200 Ele só tem 110 Aí Infecto Mas Tá aí O ecarim por trás Vocês não vão muito conseguir Chupa um chaco Foda-se O Gnar por acaso Agora desculpem lá Mas por favor Ele está nos mesmo A perder o jogo O Gaste está sempre sozinho Depois nós vamos Para tentar salvar Fodemos Ele é a 4 para o 1 É mal E ainda vão fazer Drake Não vale a pena Evitar a contest Como consigo O Gnar O Gnar está armado em otário Eu não tenho esperado por mim Eu do mesmo Que eu chegasse ali A Teamfighting E aí Saga chamando a Ultimate Para tentar salvá-lo Depois ele não ficou lá Nós fomos todos O Zé estou lixado Está aqui tudo Estou aqui Estou aí por aqui Está aí já iás Não tens smite O Zé conseguiu roubar Que cagou mano Não tinha smite Não Se eu tivesse Tinha dado Já é preciso ter a caga O Zé nem comente A gente junto E não consegue Falar um bocadinho Que é para ficar um bocado Tanque Que eu parece que não Mostra um bocado Squish Nós estamos a preparar Drake Beren Drake já fiz Vamos a preparar Nós temos lá a visão Eu ia agir-se aqui Se não tenho Olha aqui Não Espera Não faz Ah Diana estava aqui Cuidado Estamos bem separados Mais uma vez Posso tentar chegar E fazer alguma coisinha Mas acho que é muito difícil Bem caralho Muito bem Vai Drake É Beren O que é que foi A foda estava na tensão Porque eu fui Eu fui até esta fight Eu fui até esta fight Açoro Eu estava a Açoro João Foi boa Não estás a Açoro Que tu a escudo Nunca estás a Açoro Sim mas foda-se Estás a brincar Muito bem jogado Obrigado mano Não jogámos todos bem Jogámos todos sim senhor Done Tudo jogo Obrigado mano Estás a brincar Estás a brincar Estás a brincar Ai que eu estou a trolar Ai que eu estou a trolar Show Mano Foda-se é tipo Um G8100 Goal GG Já dá todos É tótil Foda-se Não diga Era que o Era que o Era que o Era que estava Olha precisávamos Tempo do Drake Mas fodeu Está lá a meter uma Orzita Vais lá tu? Não tenho Estás mesmo a fazer big booty, tanky, beats Foda-se caralho, sozinhos outra vez Não caralho Recuem caralho, está ali o chaco É o clone Este é o clone Ai que uma ultimate Foda-se the fuck Big mistake E uma casa aqui meu Vem a gama aí a rolar a casa É o Gnor Não é isso, é isso, como 5, bora Ah ele está para aqui, o Zezok Desapareceu no infinito O chaco desapareceu no infinito, ah está ali Suposto que é alguma coisa Não é o clone, ele já usou o clone Desapareceu no infinito outra vez Olha o que dá, não haverá oracles Vamos à torre, caigem para o Gasto Caigem para o Gecko O ultimate tinha matado Ah, trailed Fui trailed Não aguento Matou o chaco Venho, venho Fui uma boa teamfight para eles Fale, fale, você não tem minas, fale Tiago, estou sem mana, vou ter que recuar Eu repito, vou ter que recuar Está bem, João Alfa 1, Alfa 1, se reforço Vamos a maldados Alfa 1, Alfa 1 Fui muito mal agora E eles vão dizer para não tirar as pedras é quem está no chão Chupamos Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa Fazer raílais, rabadão e pentaquilo O carinho está bretão Já tem mágica, já tem mágica que faz isso Olha, carinho É, caril, é, caril Caril Mas ele é grande, é cavalo mesmo e ele a correr mesmo Ouve-o no chão A galpar Altinho E viajou para ele Ele dá-lhe com uma barra no cu Não assim sempre Ok Por acaso cortar o teu cavalo, os fratangas são bem fofos Puta de bicho mesmo Até de ferrarem e matarem Até de ferrarem e matarem são bem fofos É o nome de ferro Sabes que os cavalos não ferram as pessoas no máximo É para tomar num vídeo de um cavalo puxar o cabelo à miúda e arrolar o cabelo Puxar o cabelo a pensar que é palha, é óbvio Poste caminhadeira loira Não E isso é normal, eles puxarem o cabelo Mas eles não ferram tipo, ferrar com os dentes não ferram Pois ferram Não ferram Zé Posso estar descansadinho que não ferram Dei o ultimate no clown Foz 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 Dei o ultimate no clown João Foz Foz Não vale a pena Estamos a fugir mano Estamos a morrer mano Foda-se que má fight Ei as Ei as Ei as caralho Ei as está bem baixo Zé E o João ali mesmo tipo fight 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 Disse para não ir Acho Não é acho que é que devia ter estado conosco Não achas Você não acha? Eu achei Por acho que Por achar que é este não estava aqui Por isso é que eu disse para ele falar Ah sei mano desculpa lá Pelo menos acaba a torre eles já Quer dizer não é da boa Mas acho que eles vão ficar com... Não não vou ficar no tento Não é inibita não João Estás-te a passar Foda-se Tiago não sei mas Eu acho Run fast Foda-se Não foi a morrer Está tudo Puta-se E ai que está a godlike Leca-lil 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 já fizeram drake O que é que vocês dois estão ai a fazer? Eles não nos vão ganhar a pala dos drakes Quinto drake Quinto drake é um turn around for a lote mesmo Ó João Aquele warden está ali Não é outro É outro Estava a ver Mesmo assim está no mesmo spot ainda Foda-se Turn up the speakers Queres fazer um bang bang a alguém? Estamos aqui todos Estamos aqui todos Quero dizer menos a Ashe que a Ashe está dead Não vamos flitar assim a Ashe Nem tem multi também por isso Não Gnar Não Gnar Não Gnar Estou lixado Eu tenho a Diana e o Shock em mim Tem não Vou FUUUUUUK C Que mundo bateu por cento dos players Ai, olha ele ser violado aqui, oh João Tem que dar ultimate aqui Vê-me se vai lá na base Foge, João Estou a fugir Tchá, que bom engage dele Não, não, caralho Vamos dar a torre E as blitz ali sozinha João, vamos à torre e bazar Se bem mano, não posso matá-lo ao menos Foge, agora não vale a pena Ainda está ali na vive Fodeu Ontem eu vou chegar por ti Filha da puta, eu fui dar flange, puta de otário João Que eu fui Foda-se, e flash para que? Você já sabia que ia morrer, aquela é a cena de pressão Pressão da mágica, vamos morrer, vamos morrer Ah, eles vão fazer burn E fodeu Foi Deus mesmo Acha lá em baixo, mais uma vez Para variar Ela está a ser fina, ela está a ir para os objetivos A gente é que não está a compreender isso Mas ela está a ser fina Ela também só consegue ir para os objetivos Porque nós estamos a puxá-los para o outro lado, João Se não era um bocadinho difícil, mano Não, João, still Dragon, still Baron Still Baron, still Baron ou não, João? Dou-te o meu portátil É, pá, acabaste de perder um portátil, pá Acabaste de perder um MSI Acabaste de perder um MSI, pá Xunga, meu Foda-se Que pena Acabaste de perder um grande portátil, mano Ah não, vamo Tomemos do asquilo Tá bem, e o portátil? Ah não, vamo Os juros materiais não me classificam como uma pessoa É, excuses Pessoal, eu estou em web com ele Eu disse, o portátil, a carne dele fez tipo E vocês viram, se ele logo atirar para lá e o caralho A rebolar-se mesmo, flash sobre a bola E está, pux, pux Eu fiz isto, eu fiz isto para o bem na nossa equipe Quarto de cima Ah, a torrinha está sobre Se queres, está tanque, mas leva a puta de uma jarda Que não é bom É que está tanque Está morto, está morto Está morto Está, anda aqui Anda aqui, o cheque O cheque O cheque O cheque, cheque É o cheque, cheque O cheque Gustavo Lima Como você Anda lá que estamos aqui puta tanque Big booty Big Big Olha para aquele tanquezinho ali a tankar Como se não houvesse amanhã Anda lá que eu tenho zunias O que é isso? F***** F***** Meus zunias, caralho É para o seu chaco, mano Só para fazer Para o seu saco Vamos ver até ali Para o seu chaco, f***** 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 E apareciam Vão morrer os 3 Boas do caralho Puta de otários Porquê que eles ficaram? Boas de meta Puta de otários Não entendi Pior time que eu já vi Ignacio não anda ali Ele tipo Ele fez tempo ao menos Isto é quando ele evolui Ele está tipo Ignore Olha aquela farm ali em cima para mim Também se ele diz isso 183 Que puta Se fosse meu PC legal 183 foi para 199 Foda-se Muito bom Sabiam que cada 10 mínimos ia que valem 1 kill É não é? É não é João? É não é? Acho que sim Fala-te quanto? 21x10 11 mínimos 13 Depende dos mínimos e os grounds são 45 Pois mano Depende de tudo mano Se tu quiseres acordas cheio, se não quiseres acordas tarde O que tem a ver? Também não sei o que Fizeste isso a entender Deve-nos andar maluquinho na cabeça Eles devem estar ao direito da live Aí João Pena que agora a aposta não estava de pé Pena do caralho Fiquei mesmo triste Olha já temos um Ekarim para ajudar-nos e tudo a festa Aí está bem jogado Ups mano Eu até baixei o LOL sem querer Tá clicando em todas as teclas e até baixei o LOL Que andei é isso? Sim senhor 11x10x15 Foda-se GG mano Anda Karim Já deve estar a falecer Rui para Karim 1x2x3 Já passei E pronto mano vamos terminar este jogo por aqui Grande jogo sim senhor Eu gostei 11x10x15 Excelente score O João de 10x3x15 Ainda melhor Espero que não tenham gostado Não descanse de deixar aquele likezinho enorme Já sabem Logo temos um númerozinho às 6 e meia João Despera-te aí Tá espero que tenham gostado mal Até a próxima Espero que tenham gostado pessoal Eu adorei foi grande jogo Sim senhor aqui mais uma vez O meu mordequisas A jogar bem E mas manos Fiquem bem grande abraço Até logo às 6 e meia e Puiiii